As meninas foram avaliadas por um júri criterioso. Além da beleza, a postura e oratória contaram pontos. Depois de desfilar em grupo e individualmente, enfim, a hora tão esperada. Pamela Galon, de 15 anos, representa a comunidade do Rio do Meio. E a partir de agora, também representará mais uma edição da Festa do Colono. Agora é dedicar para representar e divulgar a festa, como a gente entrou já sabendo desse compromisso. E quero representar muito bem a Festa Nacional do Colono. Maria Eduarda Vieira, de 16 anos, representante do quilômetro 12 e a primeira princesa. Rafaela Martins Baca, de 17 anos, representante da comunidade do São Roque, foi eleita a segunda princesa. E Stephanie Vieira, de 15 anos, da Itaipava, é a garota simpatia. Vou fazer meu papel com sempre um sorriso no rosto. A 32ª edição da Festa do Colono acontece entre os dias 24 e 27 de julho. Vai ser uma festa que a família agricultora, a família itajaiense, a família brasileira, vai poder participar e curtir muito.